e aí e olha eu aqui ó então né deixa eu arrumar aqui eita porra e a paz tu tá fudido hein então isso aqui é o décimo primeiro episódio já estão na reta final finalmente e aí aeita é bom ainda bem que a gente sabe nadar né o meu o episódio 10 me deu trabalho mas como me deu trabalho acho que o ver o vídeo ele vai estar em uma hora pra vocês mas porra demorei uma hora e meia eu consegui remover meia hora de jogo só pra vocês verem eu não ia ficar muito grande apaga essa loucaria não fim você é louco mas como deu trabalho asaio destruição total né não tem nada aqui olha lá foi o a a a é a a o não tem uma santa ali eu acho que não é pra ter acertado essa bala não velho eu penso igual eu só acho né cadê a chave? ta vindo vem, pega, boa nada aqui aqui tem alguma coisa? pode entender? eita porra, que susto tá doido deixa eu ver como que eu to acho que eu to to mais ou menos né acho que esse episódio aqui eita porra, eu acho que esse episódio aqui vai ser mais sossegado tentar não demorar tanto nesse episódio porque o décimo foi muito demorado Black Hair Curse Black Hair Curse Curse é a maldição do cabelo Black Hair, é a maldição do cabelo preto cabelo negro né sei lá é Black, cabelo preto, a maldição do cabelo preto você é doido você é doido eita eita puxa tá doido já enganado é nesse episódio que eu pego a magno você é louco virem pra cá puxa carrega aqui já tenho pega o telefone vou ligar pra minha mãe acho que é essa daqui opa magno legal isso aqui ta parecendo aquele episódio lá que o urbo que tava na nossa frente na frente de um girassol né vinte e um opa tem um quanto? eita sessenta e seis mil e alguma coisa não dá pra dar zoom hein mexe aí que dificilmente eu uso isso daqui vei que porra é essa? ops que opa acho que eu tava escutando inimigo por perto olha quem era rapaz o mundo ta caindo Tem alguma coisa pra nós aqui? Nada Vasco de só com os lixos aí, véi Vai saber se sem querer o povo deixou alguma coisa aí pra nós Eita porra Bora fim Vou começar a usar esses negócios aqui, não quero nem saber Opa, mas no kit médico eu não usei nem o primeiro ainda Vou deixar pausar quando eu realmente não tiver mais jeito Eita, tem bicho aqui, hein Tô escutando Aí tem mesmo Olha ele ali, ó Opa Sai fora Oxe Ainda bem que ele cai com um tiro na perna, né Tô mais bala com ele Eu consegui economizar melhor O louco, como que eu errei essa bala? Alguém me explica isso? O que de novo? Não, tem coisa errada aí Pô, essa Tá louco? Eu consigo pular a cerca também? Por que que o inimigo consegue pular a cerca? Eu não consigo Tem coisa errada aí, hein Tem coisa errada O que é esse cara aí? Ah, não quer levantar não Fazer o que? Tem um ali Tem outro cara aqui Hoje eu vou pegar ele no stealth Você vai ver Vem Vem Bora Toma Boa Deixa eu ver o zoom Olha É Segura Opa Legal Meu, eu tava me perguntando Será que eu deixei passar mais alguma arma nesse jogo? Pô, faz tempo que eu não pego uma arma pra pegar agora Será que eu consegui pegar aquele ali no stealth? Legal Bora Bora, bora, bora Se ele não virar, vai, filho Se ele não virar Olha o que lá Rapidão, olha Olha que roubado O que que é isso aí, cara? Você me viu? Ele me viu mesmo E aí? Olha, filho Os caras são vagabundos, velho Pular a cerca Vem Eu vou tentar te queimar junto com geral aqui, ó Vem 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 Mais um pouco Boa Não vai Não vai Porque o jogo não deixa eu fazer nada Aí, agora foi Deu o chute Eu vou descontar Não, não é nesse Não, é nesse Pronto Aí, ó Vagabundo Me tirando, rapaz Vem me chutar Não fiz nada Pra você Opa O que tem aqui? A porta não abre Legal É sacanagem, pô Como que eu Como que o inimigo consegue pular mulo Consegue pular tudo E você não consegue pular nada Tá roubado isso aí, hein Fechado O que é isso Olha Já vem metendo o pé na porta, hein Os caras Os maluco é bom, velho O que é isso? Oxi Três vagabunda Três marginal, ó Pulando o muro Pulando cerca, né Vem, eu quero gerar o fim Vem Boa Ué E faz o que? Não faz nada, né Não faz nada, né Não tinha um esquema de enfiar a faca neles? Eu pensei que tinha Na moral Pega o fósforo Esse cara aqui tá muito suspeito, hein Taca fogo nele Não quis morrer naquela hora Eu vou, eu vou saber Opa, uma chave aqui, hein Eita, o que? É o que, rapaz? Não Eu quero ver quem é que vai vir aqui, ó Fim Aí, não veio? Não veio, não Eita, porra Poxa, sai fora Apaga esse negócio, filho Vou, velho Vou, eu Abre, 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 abre O que é isso? Sai Rapaz, bicho Tá foda, velho Não, pega Oxe, tu não tem nem cabeça mais, velho Você é louco? Esses bichos não tem nem mais Não tem nem cabeça ainda, tão querendo reagir Pra mim, viu? Por que ele não vem pra cá? Bora Opa, esse aqui deixou por menos alguma coisa, hein Esse aqui é... Esse cara que foi legal comigo Bora Opa, munição Nossa, ele vem aqui só pra pegar isso Legal Dá hora que ele dá uns pulir, né? Olha lá o que tem aqui Tem nada aqui pra nós, não? Tem alguém que tá esperto, hein? O olho não saiu dali ainda Parece que tá me seguindo Vou ter alguma seringa pra me curar Poxa, tem um 3, velho Poxa, segura aí, homem Tem nada aqui O jogo de mão de vaca Tem só duas balas Tem só duas balas Poxa, tem vagabundo ali, hein? Calma aí, hein? Eita porra Oxi Que isso Tá, louco? Opa, tem munição aqui pra nós, hein? Sobe, Sebastião Legal Opa Também aí, hein? Agora Os corpos pendurados O que é isso? Oxi Monstro do lago, velho Esse, ele tá ali, ó Ué, não acerta, não? Foi Corre, moço Acho que aí você tem que fazer, ó Deixa ele clar com meus bichos Eu não quero nem saber, fi Bora, moço Sobe aí logo O que é isso? Sai Sai, fi Corre, 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 corre Só corre Bora, Sebastião Olha aí Por que ele não vem aqui? Eita Opa O que é isso? Oxi É, cara Não tem mais aqui, hein? Calma aí, fi Não, acho que eu vou derrubar isso aqui primeiro Ela derrubou a lá de trás, ó Bora Eita, porra Sai, 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 sai Corre, Sebastião Corre, não Nada rápido, fi Vamo, 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 vamo Sai, fi Esse bicho escroto, hein? Cadê ele? Tá ali, ó Opa, acertei, hein? Deixa aí Tô fora Dá ver que eu não tenho que enfrentar ele, né? Water Tem nada aqui Doze Nossa, tem só duas balas de doze Duas de Snipe Legal Pra cá não tem nada pra fazer Tem uma cidadezinha aqui Trem Eu consigo fazer alguma coisa? Deixa eu ver Ah Bomba Consigo, hein? Legal Carrega Vagabundo é pô, né? Se fingir de morto aqui, ó E vai se fingir de morto na cadeia Olha E sim, hein? Legal Vem Que isso? Que isso? Que isso? Eita porra Ih, rapaz Vai rolar Vai rolar treta aqui, hein? Eita porra Oi Sai Sai Ah Ficou em pedaços Sobrou nada Legal Quanto que ele dropa? Não é só mil, cara Até início é mundo de vaca E aí, filho Ficou todo mundo levantar Já me avisa, hein? Legal Opa Comissãozinho de doze Gosto disso, hein? E no caindo da criança aqui? Opa, tem fósforo Por que no caindo da criança tem que ter fósforo? Não podia ser outra coisa, não? Ela é fumante Opa Legal Eita Eita Então Então coloquei já minha vida no máximo Agora ela tá no máximo Tá da hora Agora ela vai tentar colocar o Que isso? Eita porra Tentar colocar Ah 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 Ah, estamina Opa Tirinho Tirinho de doze Ficamos aí, hein? Doze não De sniper, né? Que isso Vagabundo Vagabundo Ir embora, olha E deixou aqui pro B.O., olha E aí, filho Ah Ah, merda Meio Ele se mexe muito Vou fazer uma coisa aqui Vou colocar a granada pra cá Eita porra Oh, caramba Tá se fingindo de morto aí, filho? Tá se fingindo de morto aí, filho? Oh, caramba Sai, filho Não acertei o do... Sai fora Me respeita, hein? Tá precisando de estar mexendo com o que, hein? Eita porra Oh, outro subindo Bora, filho Ah Vou te pegar, policial Acende mais um aí Toma Que isso? Que isso? Bugou Bora, vai vir mais não? Já era Eita porra Ei, coloca fogo Por que que não deu? Ah, rapaz, tá brincando, né? Legal Olha onde foi parar a granada Ah, pelo menos pegou, né? Matou? Matou? Matou o que, filho? E aí? Ah, rapaz, eu vou morrer pro cara mesmo Ah, não, velho Aquele cara tá me dando um nervo Aparece Aparece Ô, cara chato Caramba Ele fez eu gastar um... Uma muni... Ô, esses caras da metralhadora É foda, meu Os caras tem metralhadora Eu não tenho nem isso Eu tenho mais que me ferrar mesmo Cadê? Caraca, eu queria uma metralhadora também Não tem nada, ó O que é isso aqui? Munição Um kitzinho Tem alguma coisa aqui? Não tem nada Não consigo fazer nada também Tem um quanto? Acho que tem um Usa logo, né? Fazer o quê? Vai, eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer Tem que usar, né? Cadê? Ué, tem nada Pô, o cara da metralhadora É Opa Granada Mais jovem, velho E o foe que poupar o nível máximo da estamina É 30 É 30 mil A vida foi Aqui eu consigo quebrar na porrada, né? Abre essa merda Deixa aberto Ali eu consigo quebrar na porrada Igual naquela Naquele episódio lá Que eu queria quebrar na porrada Isso aqui eu não consegui É só pra complicar a vida do jogador mesmo Um Legal Três Fazer o quê? Oxe, se tem escada aqui Eu vou subir Aquela escada É mais fácil subir com essa aqui? Acho que vai dar ruim Bora Eita Oxe, eu vou picar o pé, filho Ó, o cara O cara ali do fuzil É doido Eu vou embora Fim O que é isso? Essa galera toda aqui Aí, alguém vai subir a escada? Sai Caiu, otário O que? Oxe Sai fora Gordelinho E que troféu é isso aí? O cara me agarra e eu ganho troféu? Sai, sai, sai Sobe Oxe Sai fora Gordo Sai fora Gordo Caraca Coisa que ia ser mais fácil passar correndo Mas pelo que eu tô vendo Não vai não Sai, 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 sai Só sobe, filho Ignora esses otários aí Ok Abre aí Pega 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 de novo Boa Pega Aqui também Legal, o que eu posso fazer? Eu vou preparar uns negócios aqui pra mim Aqui Explosivos Prepara aí mais um Bora, filho Anda Agiliza isso aí, logo Sai Lagabunda, rapaz A ideia é que a gente tirava com a minha cara O que é isso? Opa, tem vagabunda ali, hein Sai, filho Esquece daí É bom que dá um tiro nele e ele cai, né Ah Sai Sai Carrega O que é isso? Sai Eita porra Ei, cara Não fodeu Fica aí, vagabundo Levanta não, filho Levantar é pior Pronto Pronto Oxi Oxi Falta mais alguém Falta quem? Legal, filho Vambora, vambora Esquece daí Oxi Agora você baixa Quer fazer pose ainda Quer alguma coisa aqui pra nós? Opa Tem, ó O que é isso aqui? Tem um potezinho aqui, ó Quanto? Só mil Só isso? Vamos fazer o que, né? É só que o jogo tem a oferecer Você já viu se pode dar alguma coisa boa pra você? Não Então Oi, tem alguém de olho, hein O que passa aqui? Não Opa Carrega, fim E essa música aí, hein? Opa 22 Começa a ter deixado um monte pra trás, né? Nem sei quantos que falta, pela verdade Nada Opa Opa Entendi a lanterna Opa Opa Eita, pô O que? Que cagada foi essa? Eu não tava nem olhando Eu não tava nem olhando, meu Eu juro pra vocês que eu não tava nem olhando Que cagada, velho Eu apertei sem querer ali Deu certo ainda Vai tá valendo Eu Eu sou foda, meu Oxi Tem aqui? Tem alguma coisa pra nós? Opa Tem Tem, ó Eu não tenho ali Ô, mas foi cagada ali, velho Parece que tem que penetrar tudo Tem que penetrar em mim Aquele tipo de operação não está na minha memória E, de alguma forma, é mais somente Que o que eu fiz aqui Tem que ter existido Não, existe sempre. É Algo Desse muda Eu me Usar Desse na minha我的 Drão Arrabe Os outros Os outros Opa Eles pensam que eles haircutam a essa fonte Regaan o que eles perderam Eles nem sabem o que é isso. O Zumbomb. Para lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso aqui? Meu, eu estou olhando aqui. Eu estou com pouca munição. Tenho só sete. Eu vim daqui? Não, eu vim dali, né? Tá bom. Cadeira. O que é isso? Opa, munição, hein? De doze já tenho. De doze eu estou bem, né? Será que vai rolar? Vai ter alguma coisa aqui para nós? Boa, bate de novo. Opa, manda mais, filho. Eita, sai fora. Tá bom demais para ser verdade, né? Segura aí, filho. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. É por ter agachado. Naquela vez eu consegui, mano. O desespero da coisa. De como que eu consegui desativar aquela bomba. É, vamos embora, vai. Vai chugiar o leite. O que é isso? Aquele, mano. Aquele, mano. Abre aí, quem que está aí? Opa. Milzão. Mil meu com mil teu, né? Só isso. Eu queria saber se eu vou encontrar uma metralhadora para mim. Porque o meu inimigo tem metralhadora e eu não tenho. Como assim? Nossa, um fósforo só. Tem uma caixa de um fósforo. Dois fósforos. Sério? O que é isso? Eita, a bala comendo lá. Eita. Cadê-me? Ah, fazer o que, né? Oxi! Que barulho era esse? É, legal. Saco não dá para passar direto ali, né? Legal. Opa. Vamos lá. Oxi! Oxi, o bicho ali, ó. Ih, rapaz. Aqui, aqui tem que ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, moço! Isso! Vai, vai, vai! Sai, 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 sai! Poxa, o corpo tá me atrapalhando ali, velho! Como é que pode isso, hein? Sai! Kahneman! Kahneman! Alô! Calma aí! Primeiro vamos resolver aqui, ó! Legal! Ah, filho! Só quer ficar ali de sniper, né? Toma! Opa! Vagabunda tá ali só! Corre, filho! Corre, filho! Corre! Bora! Vai, 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 vai! Igual que ele tá indo pegar o corpo ainda, hein? Vamos, 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 vamos! Moranya, rapaz... Sai, vai! Que sábio! Vá! Porra! Tá me tirando de otária Faz ideia É, acho que aqui não vai dar bom não, hein Boa Taca fogo em geral, filho Taca fogo em geral, não quero conversa Olha, olha o troféuzinho, troféuzinho tá comendo solto aí, né Olha E essa música aí Opa Olha O que, falta mais alguém? Tá doido Legal Opa, tem alguma coisa aqui, não tem? Tem, tem fósforo Fidman? É eu Eu acho que é isso Opa Opa Agora é eu, Aquilman Aquilman vai, Aquilman Eita Ah, foi se esconder Ah, eu também fui atrás, né Ah, tá com fogo Oxe, o negócio tá me atrapalhando, hein Opa Opa Oxe Pô, o cara é blindador, né Ei, rapaz Pô, eu tava agachado e a bola do cara me acertou Eu acho que tem alguma coisa errada aí, hein Nossa, ele foi carregar a arma e pegou o negócio no chão, né Será que tem alguma coisa aqui pra gente? Ih, eu não consigo passar, não Não dá, não dá nem pra abrir, ó Censa, mulher Bora Bem, siga Siga a mulher Siga a mulher Opa Opa Tem um quanto? 9.950 Legal Church? E agora no conversa fora Tá certo Fui freak Legal Não sei entender o que eles estão falando, né É isso Que esperto, hein, corvo Eu matei um de vocês lá, hein Eu quase coloquei fogo Só não quis pôr fogo pra não gastar meus fósforos Meus fósforos também já tá no máximo Posso pegar até 30 Acho que é isso Deixa eu ver E eu tava vendo lá, meu Colocando o esqueminha lá no máximo mesmo Porque ela fica com dano de fogo, meu O arpão Olho Olho Um braço de manequim Everybody Nossa, porque tem tanto manequim aqui, hein Legal Opa Ô, eu vi um gelzinho aqui, hein O que tá acontecendo ali? Essa mulher tá apressada, né Tô percebendo isso Bora Ô, já começa com a cabeça do manequim, pô Tô percebendo Por que que estamos olhando? Ih, rapaz Não eu Kidman? O que é? O que é? O que é? retro parto Eita porra O que? Poxa, apesar de que tinha acabado o episódio, porra, como assim? Ainda tem mais, meu, o episódio é grande, hein? Olha aqui, meu Ah, ela ali, ó O que é isso? Você me atingiu? Você começou a se tornar um monstro Você atingiu a minha cabeça Desculpe, mas você está tinta agora Você pode tentar me atingir por você Espera, eu toque minha bola Ei, abre isso aí, filho Tem alguma coisa aqui pra gente Opa Get it open Is that you? Opa Just a little more Rovic Um Dois Três Vai, filhão É, filhão é filhão e foi com tudo, hein? Leslie Sai, oxe, estou preso Tem alguma coisa aqui pra gente? Tem nada Olha o que é isso mesmo Eu vou superar O que é isso aqui? O que é isso? Gás? O que é isso aí? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aí? Pega aí, vamos. Tem como ir para outro lugar? Eita, porra. Sai, filhão. Oh, estou preso. Sai. Socorre, filhão. Ninguém nos viu. A gente está bem. Já era, filhão. Pode aí, otário. Pega o fósforo. Aqui não faz nada. Poxa, já me viram, velho. O cara já me viu. Ele está de hack. Não sei se é isso aqui, gente. Vou precisar passar aqui. Obrigado. Vai fora. Ai, caramba. Sai. Abre essa merda. Abre essa merda logo, filho. Só mete macho. O que é isso aqui? Não sei. Vou fora. Opa, Joseph. Joseph. Vou pegar o check point. Tem alguma coisa para nós? Tem nada. Tem nada. Joga mão de vaca. Acho que eu não vou nem lá, velho Eu vou pegar isso aqui Já deu o checkpoint lá pra gente mesmo O que eu vou fazer lá? Cadê? Opa O negócio aqui, hein? Hein? Legal Ou será que eu deveria voltar? Acho que não Se eu morrer, eu volto Opa Acá não tem nada Carrega Opa Peraí Foi Não tem nada Tem manip... Opa O que é, cidadão? Tá doido? Ah, não pegou fogo, não Agora foi Não tem nada Vai deixar um... Vai deixar um esquema pra nas aí? Deixar nada Não puxa um monte de vaca Sem essa Uma pontezinha improvisada E aqui ele passa rápido, olha E não cai não Vem, vai O gelzinho O gelzinho Nossa, tinha que ocupar mais o... A bala da 12 Olha o meu amigo aí Gente boa Gente boa É isso Terminou o episódio Por que tinha o ponto de save Se o episódio já acabou ali na frente Vai entender Espero que vocês tenham gostado Forte abraço, falou e é nóis